Bem, Alain, o segundo dia agora de exposição, a 17ª ExpoClar em São José do Rio Claro, como é que está a expectativa da empresa, a sua expectativa e a visitação ao seu estande aqui da Barteli? Como é que está sendo a aceitação do público de São José do Rio Claro? Esperamos que esteja uma expectativa boa, um aumento de uns 20% nas vendas até agora. Os dois primeiros dias foram um dia positivamente bom, estamos com duas linhas de foco maior agora na campanha, que são a parte de vermífagos, que é o envervete 3,5% e 1%, e a linha de mineralização, que muda a campanha agora de águas para seca. Temos uns produtos diferenciados agora, então esse é o nosso maior ataque agora nessa época da campanha. A expectativa é que passe em quantas pessoas aqui pelo estande da Barteli? Olha, por agora, esses dois primeiros dias, em torno de umas 60 pessoas já passou. Então é um índice bom, né, para o primeiro ano nosso de empresa aqui em São José do Rio Claro. Então esperamos aí até o final um maior crescimento aí. Reflexo está sentindo nas vendas? Até agora sim, deu uma boa levantada, uns 20% nas vendas.